Na aula de hoje falaremos sobre registros vocais. Você sabe o que é este assunto, esta matéria, do que trata a matéria, o assunto, o tópico, o registro nos vocais? Pois bem, vamos aprender agora, ou revisar para quem já conhece. Olha só, gente, extensão vocal é diferente de classificação vocal. Extensão vocal são todas as notas que um cantor ou uma cantora consegue atingir, desde os graves, médios e agudos, ok? Tessitura não, gente, tessitura é a região de conforto e de segurança de um cantor. Detalhe, na região de tessitura, às vezes não existe quebra de registro, é a chamada voz plena. Já no uso da extensão vocal, quando você vai usar a sua potência total e mostrar toda a sua gama de notas graves, médias e agudas, aí você precisa usar registros vocais. O que é registro vocal, gente? São mudanças, como se fosse uma chavezinha mudando os ajustes dentro do seu aparelho fonador para que a sua voz alcance determinadas notas sem tanto esforço, ok, gente? Então, eu quero mostrar aqui para vocês, vamos falar hoje sobre registro de voz de peito, registro de voz de cabeça, falsete e voz mista, tá bom? Gente, a voz de peito é essa voz natural aqui, ó. Ela tem a ressonância nessa região, é a voz que nós falamos, ok? A voz de cabeça, ela faz a sua vibração no crânio. E tem muita gente por aí misturando o que seria a voz mista com a voz de cabeça. E a gente vai explicar aqui melhor hoje. Gente, a voz de cabeça, ela tem a ressonância no crânio. Perceba que eu falo desse jeito, se eu colocar a mão aqui no meu peito, tente fazer isso, ó. Olha só como a minha voz é grave. Mas você veio para cá. E você veio para lá. Mas você veio da caravana da onde? É o Silvio Santos. Ele tem a voz. Esta é a voz de peito. Detalhe, a risada do Silvio Santos, ela tem uma voz de peito misturada com uma voz mix. Olha a risada do Silvio Santos, ó. Então, as vozes graves, as pessoas que falam assim, elas usam registro de peito. Pessoas que falam dessa maneira aguda, elas estão usando o registro da voz de cabeça. Eu conheço pessoas que falam assim, tá bom? E nós temos a voz mix. Ela nasce de um falsete e se encorpa para parecer com a voz de cabeça e com uma certa ressonância de peito também. Oh, o Mickey, o Mickey também fala assim. O Mickey, ele usa registro de mix. Voz mix, voz de cabeça. Ok? Isso é a voz mix. Só que tem muita gente por aí reduzindo o assunto, falando só de voz de peito e voz de cabeça, como se essa voz mix do Mickey fosse a voz de cabeça. E não é. A voz de cabeça, gente, é essa daqui, tá bom? Isso é a voz de cabeça. Então, ó. Olha aqui os exemplos. Falando, né, ó. Se eu, por exemplo, falar assim, eu estou usando a voz de peito. Ok? Mas o Silvio Santos, ele usa a voz de peito. Mas você vem para cá e você vai para lá. Ó, usou a voz mix. O Silvio, né? Tem pessoas, por exemplo, que falam assim. Eu já ouvi pessoas que falam assim agudo. Pessoas que falam assim estão usando a voz de cabeça. E o Mickey, ó. Pluto, Pluto, vem aqui, Pluto. Ele usa a voz mix, tá bom? Olha os exemplos, gente. Na prática aqui, ó. Peito. Ó, 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 ó. Isso é a voz de cabeça. Voz mix. Eu penso no Mickey, ó, 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 ó. E isso é a voz mix. E a voz falsete, eu penso assim. Tá bom? Isso está explicado? Geralmente, a tessitura, uma tessitura bem desenvolvida, ela tem duas oitavas, tá bom? A nossa região de conforto, ela tem duas oitavas. E isso pra uma pessoa que vem trabalhando, ensaiando, tem uma prática de canto constante. E que estuda música. Quem não estuda, quem não pratica, tem menos do que duas oitavas. Tem uma oitava e meia, mais ou menos. E, lembrando que oitava são o quê? Oito notas musicais. É uma escala. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Dó. É a oitava, ok? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês como a minha voz se comportaria em... Uma, duas, três oitavas. Três oitavas. Pra você perceber que o uso do registro vocal faz com que eu tenha extensão vocal que é maior do que a tessitura. Vou fazer de mi em mi. Vou saltar de mi em mi. Começar de um mi, fazer outro mi, outro mi, outro mi. Até alcançar aqui três oitavas. Vamos lá. Dó, tó, tó, tó. Ok, eu saltei gente Fui de uma nota mi para sua oitava mi Para outra oitava mi Para outra oitava mi Alcançando aqui, com mudanças de registro Uma extensão de três oitavas Saí da minha tessitura e fui para a minha extensão de três oitavas Vou fazer deslizando agora para a gente ver a diferença Saltei deslizando do primeiro mi até o segundo Vou fazer agora do segundo para o terceiro Vou fazer agora do terceiro mi até o quarto mi Vou virar porque isso é um grito A voz mix, ela não é suave Ela é forte, ela é meio gritada E já o falsete é suavezinho Mas como é um mix, eu vou virar para cá Para que o som não estoure, tá bom? Fazendo aqui o deslizamento Ok? Vou tentar fazer aqui Dessa maneira agora Fazer as três oitavas coladas Fiz três oitavas Mas o que foi que eu fiz? Saí da voz de peito, fui para a voz de cabeça E depois fui para uma voz mix Eu vou fazer o exemplozinho Cantando, ok? Vou fazer a gravação aqui com o áudio separado E daqui a pouquinho a gente conversa mais Vamos a um exemplo do registro de voz de peito Meu Pai, Abé, eterno Deus Tu eras e é e sempre será Yeshua, a magia vem Para nos salvar Posso fazer menos impostado? Posso, mais leve Meu Pai, Abé, eterno Deus Tu eras e é e sempre será Yeshua, a magia vem Para nos salvar Vamos a um exemplo Do registro de voz de cabeça Meu Pai, Abé, eterno Deus Tu eras e é e sempre será Yeshua, a magia vem Para nos salvar Posso fazer menos impostado? Claro que posso Meu Pai, Abé, eterno Deus Tu eras e é e sempre será Yeshua, a magia vem Para nos salvar Vamos a um exemplo de voz mista Voz mix Lá com a ressonância da cabeça Com um pouquinho de peso do peito Meu Pai, Abé, eterno Deus Meu Pai, Abé, eterno Deus Tu eras e é e sempre será Yeshua, a magia vem Para nos salvar Bem pessoal, além desse assunto Registros vocais Eu quero acrescentar ainda nesta aula Que já é até um assunto avançado Drives Você já ouviu falar em drives Drives é a capacidade de deixar a sua voz rouca Sem prejudicar o seu aparelho fonador Tá bom? Existem drives e existem também recursos chamados de voz gutural Que é aquela voz mais rasgada Tem que ter o devido aquecimento para fazer aquilo Tudo, mas eu vou falar, não vou falar do gutural agora Vou falar do drive Existem drives que começam O exercício começa com o chamado fry Fry é isso daqui, ok? Então você fica fazendo isso aqui com a voz Fica falando assim durante dias E treinando assim durante dias Isso é o fry Para quem quer usar esse tipo de drive A pessoa precisa aprender a falar assim E ficar exercitando Primeiro passo para você desenvolver esse drive Que nasce do fry É falar desta maneira Aí depois Você começa a deslizar entre notas A pessoa precisa aprender a falar assim 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 vocês estão vendo que a minha voz ela fica falhando esse drive não está perfeito primeiro, porque eu não fiz os exercícios anteriores pra aquecer e deixar isso bem bonitinho e também não uso muito isso gente, isso precisa de muito treinamento isso não você consegue bons resultados de uma hora pra outra não isso aí você tem que treinar bastante tem um outro também drive, que ao invés de ser feito aqui embaixo ele é feito na região do nariz é só você deixar a voz nasal concentra aqui no nariz detalhe esse drive ele geralmente é usado na região de voz mix ok? então, se eu for pensar numa voz mix eu vou pensar assim fiz a voz mix coloquei o drive concentrado no nariz voltei pra voz mix qual foi a diferença agora? fiz a voz mix concentrei no nariz e ainda desci um pouquinho um pouquinho a laringe pra dar uma ressonância maior ó, de novo eu vou deixar no final desta aula a aplicação de cada um desses recursos que eu mostrei nesta aula nos clipes que seguirão você vai ver o uso da voz de peito o uso da voz de cabeça o uso da voz mix e vai ver também drives tá bom? inclusive tem um guturalzinho lá também você vai ver um gutural mais ali na frente existem guturais que são para fora ok? a voz soprando para fora e existem vocais que são para dentro olha que coisa interessante eu vou mostrar um que é pra dentro você trava a fala assim ó ah, ah, ah travou? ah, ah travou? ah, ah deixa travado e ao invés de fazer a voz sair você faz ela entrar olha o resultado ah, ah isso é um um gutural, né? ah, ah isso é muito usado em rock, né? em rock mas isso são recursos gente são recursos você não precisa usar todos eles depende do seu gênero musical claro, lógico gente muitíssimo obrigado lembrando que esta é a aula 7 ainda tem a 8 se você não assistiu as aulas anteriores assista lembrando também gente que este é o meu ministério este é o meu chamado dar aulas de música este curso ele é aberto ele é gratuito não tem senha de login eu não cobro nada eu vou deixar as aulas aí abertas de livre acesso para quem quiser assistir em momento nenhum eu vou limitar o acesso a alguém que esteja pagando mensalidades alguém que esteja pagando alguma taxa investindo algum valor entretanto fica aí o meu pedido no sentido de número 1 ore por mim ore pelo meu ministério esse é o meu chamado número 2 compartilhe este vídeo compartilhe este vídeo com outras pessoas para que este conhecimento possa chegar aos nossos irmãos que cantam que ministram que fazem da música o instrumento de louvor e adoração dentro das igrejas e a outra forma se Deus tocar no seu coraçãozinho você pode me abençoar ofertando fazendo alguma doação lá embaixo nas descrições do vídeo tem uma conta do Banco do Brasil ela é de poupança variação 51 a agência é 1591 dígito 1 e a conta de poupança é 11751 dígito x ou 11751 dígito 0 e enfim se você quiser doar a gente fique à vontade o valor que Deus colocar no seu coração tá bom gente esta é a aula 7 tem a aula 8 ainda em breve a gente volta aqui para conversar tá bom paz do Senhor Jesus Cristo que vive reina para todos sempre seja sobre a sua vida e a vida dos seus amém querido esteja atento ao que Deus tem para a sua vida não negligencie o seu chamado não negocie o seu chamado e não permita que outras pessoas bloqueiem atrasem neutralizem e parem o seu chamado o seu chamado em Deus a sua relação em Deus ela é maior do que qualquer relação humana tá certo Deus te abençoe grandemente que você encontre a paz de Cristo que excede todo entendimento que ultrapassa todo conceito de paz humana e que Deus desperte no seu coraçãozinho o chamado que ele tem para a sua vida e que você inicie a carreira se você já iniciou a carreira que você continue firme na sua carreira até o dia de estarmos concluindo na nossa linha de chegada e dizermos como Paulo falou combati o bom combate guardei a fé aleluia gente Deus te abençoe em nome de Jesus até a aula 8 tchau tchau A drama that's going on Jesus Christ I will know your name Jesus Christ I will know your name Jesus Christ I will know your name Jesus Christ Música 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 A raven warrior, follow away is your name, in your heart and your mind, a two older rings, a holy tonight, we are known to forsake, E a look in the sky When our faces resist A brief and look for Your following is your name In your heart, in your mind A two of the rings A home link in the night We will go to forsake And a look in the sky When our faces resist Jesus Christ Are you called Your name Jesus Christ Are you called Your name Fighting Feel the Spirit of That Honoring The Kingdom The Floor Charge I 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